Recebido de pé pelo universo WWE em Nova York e saudado pelo nosso universo no Brasil e em 180 países ao redor do mundo o multicampeão 14 vezes chegou ao topo da montanha o predador o víbora Randy Orton vai estar de volta ali para o rapaz que tá com o cartaz no veneno da serpente Randy Orton deixou claro Roberto que tem histórias a acertar com a turma do plano é esse esse é o o triunfo que tem o ar na manga que tem o Nick Aldous porque o bloodline está aqui o SmackDown os dois os dois gerentes gerais vão oferecer contratos para que Randy Orton tem a casa permanente no Raw ou no SmackDown muito bom é muito bom termos a presença de Randy Orton que ficou quase dois anos afastado estávamos com saudade do víbora Randy Orton seja bem-vindo seja bem-vindo grita o povo em Nova York Randy 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 esse é o electric e não parece que eu quero interromper o clube o role em uma amesqueança o rol Audenco é garantdo do conto de você pode perder como acredita do que o é bom pra todo mundo Como você interrompe a minha mão no discurso? Randy, você é uma legenda do Monday Night Raw. Você pertence no Raw. Randy, eu posso dar para você e, como eu disse, você pertence no Raw. Assine esse contrato e vou dar você uma oportunidade para conquistar o título.